Salve, salve, galera! Professor Alisson Barros na área. Vamos falar de um livro bastante concursável. Não é um livro que eu goste tanto, mas é um livro que está na minha estante. O livro em questão é o livro Grupo Terapias, do David Zimmerman. Vocês já devem ter me visto falar sobre esse livro algumas vezes, trazendo alguns comentários positivos e negativos. E é exatamente isso que eu vou fazer agora, nos próximos minutos. Eu vou listar, primeiro, os capítulos concursáveis desse livro, o livro do David Zimmerman, que tem vários livros na área da psicologia e que, eventualmente, acabam sendo cobrados na área dos concursos, em especial os livros na área da psicanálise, e esse livro não foge da psicanálise. Além disso, é um autor muito relevante para bancas maiores, especialmente para bancas como a CESP e, antigamente, a FCC. Nós encontrávamos questões copiadas e coladas em algumas situações, claro, desse grande autor. O caso desse livro é um pouco especial. Por quê? Apesar do nome ser Fundamentos Básicos das Grupo Terapias, nós não encontramos aqui, de verdade, os fundamentos básicos das grupoterapias. Eu vou falar para vocês quais são os capítulos concursáveis, mas já deixo aqui meu alerta. Esse livro trata da visão especial dele, desse autor, sobre a psicanálise aplicada aos grupos. Assim como seus outros livros, em algumas situações, ele dá um contorno próprio da situação. Já viram alguma live minha fazendo a crítica? Zimmermann tem um problema, que ele expande o conteúdo. Isso acontece aqui também. Lá no livro, se não me falha a memória, depois eu corri se eu estiver errado, Fundamentos, Fundamentos da Psicanálise, alguma coisa da psicanálise... Ah, esqueci o nome do livro, acho que tem por aqui. Em algum lugar, eu estava no estúdio, enfim. Coisa da Covid, a gente não encontra o livro. Tem um dos livros dele, onde ele comenta Eu acho essa classificação freudiana muito interessante, porém é preciso aumentar um pouco, e particularmente eu acredito que seja necessário adicionar isso, 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 isso. É a cara do Zimmermann. Um bom autor, que tem boas obras, mas que vai muito além do que a gente espera. A versão que eu tenho desse livro é a segunda edição da editora Arte Média. É uma edição um pouco mais recente. Se não me falha a memória, é a edição mais recente. Foi publicado em 2000 e é diferente da versão anterior de um livro um pouquinho menor que ele tinha. Eu tive aquela primeira versão, a primeira edição, e ela era bem difícil de ser lida. O que não será diferente nesse caso. Nós temos alguns aspectos aqui dentro da visão de grupoterapia que não condizem muito com a realidade de grupoterapia em si, mas sim de uma perspectiva dada pelo próprio Zimmermann. Então vamos lá para a leitura do nosso sumário. O livro é dividido em quatro grandes partes e nessas quatro partes nós temos 27, 27, 27 capítulos. Na primeira grande parte, os princípios gerais da psicodinâmica, o primeiro capítulo trata do homem frente às transformações do mundo na transição do milênio. Para concursos, esse capítulo não é tão interessante. Depois seguimos no capítulo 2 com uma revisão sobre o desenvolvimento da personalidade. Capítulo 3, o grupo familiar, normalidade e patogenia da função materna. E capítulo 4, uma revisão sobre as principais síndromes clínicas. Ou seja, não tem absolutamente nada a ver com grupoterapia em si. O que vai nos chamar a atenção é o que vem a partir de agora. Na segunda parte, princípios gerais das grupoterapias na visão do Zimmermann. E, claro, com ali o tempero da psicanálise. Capítulo número 5, uma visão histórico-evolutiva das grupoterapias, principais referências teórico-técnicas. Esse capítulo é concursável. Ele não cai copiado e colado. E eu volto a dizer, eu sempre vou dizer isso em todos os vídeos em que eu falar dos livros que tem na minha estante. Não existe um livro básico sobre grupoterapias. Esse daqui é um dos melhores na área. Sabe aquelas questões que você não encontra em canto nenhum? Pois é, provavelmente essa questão saiu daqui. Capítulo número 5, leitura obrigatória. Capítulo número 6, importância da conceituação de grupo. Apesar de ser um capítulo que fala da importância, ele não é tão meticuloso nesse aspecto, mas vale a pena a leitura. Capítulo número 5, capítulo número 6. Capítulo número 7, modalidades de grupo, modalidades grupais. Também deve ser um capítulo lido. Capítulo número 8, a função continente do grupo. Também deve ser lido. Capítulo 9, a formação do grupo terapêutico de base analítica. Não é tão relevante, na minha modesta opinião. Capítulo número 10, o início de uma grupoterapia analítica, uma primeira sessão. Esse sim. Já que você está lendo o capítulo 5 até o 10, lê o 9 também, que eu falei para pular, quem sabe. Mas o capítulo 10, de verdade, precisa ser lido. E aí nós começamos a terceira parte. A terceira parte, metade dela é relevante, a outra metade não tanto. Até porque, depois da metade do livro, quando você lê, você percebe que a coisa fica muito, muito, muito repetitiva. Tudo bem. Capítulo de número 11, tem campo grupal, ansiedade, defesa, identificação. Vale a pena ler. Capítulo 12, vínculos e configurações grupais. Leia. Capítulo 13, papéis e liderança. Leia também. Capítulo número 14, enquadre. Quando a questão fala sobre enquadre, principalmente no campo de grupos, talvez a questão não tenha saído lá do livro do Bleger, talvez tenha saído daqui. Algumas vezes nós encontramos esse tipo de situação. Vale a pena ler. Capítulo número 15 e 16. 15, resistência e 16. Contra resistência. Capítulo 17, transferência. 18, contra transferência. Tudo bem. Leia até aqui. Os outros, eles não são tão fortes para concurso. Capítulo de número 19, comunicação. 20, atividade interpretativa. 21, actings. 22, esse 21 tem uma questão recente, se não me falha a memória, falando de acting dentro do setting terapêutico. Capítulo de número 22, insight, elaboração e cura. 23, perfil e função da grupoterapia. E 24, semelhança e diferença entre psicoterapia psicanalítica individual e grupal. Professor, mas eles fazem isso de forma acurada? Não. O que acontece? Muitas vezes nós vamos encontrar questões sobre grupoterapia no aspecto da psicologia organizacional, que bebe diretamente daqui. Não deveria, porque o foco não é organizacional. É um foco clínico dado a partir da psicanálise e na visão do Zimmermann, que é uma visão muitas vezes especial, como nós já falamos. Então, toma um pouco de cuidado. Retomando aqui na terceira parte, eu gostaria que você lê esse capítulo de número 11. E se tiver muita paciência, até o capítulo de número 18. Se puder também, dá uma lida no capítulo de número 21, só por desencargo de consciência. Valeu? Então, última parte, outras grupoterapias. Até em grupos com criança, púberes, adolescentes, casais, é o capítulo número 25. Capítulo 26, grupos de educação médica. E capítulo de número 27, estado atual e perspectivas futuras das grupoterapias. Desse capítulo, dessas quarta partes, eu quero apenas que você leia o capítulo de número 25. E com isso você consegue dar conta de mais ou menos metade do livro sem ter um enfadamento muito grande. Porque, como eu disse, ele acaba repetindo bastante. Pontos positivos do livro e pontos negativos. Pontos positivos. É um livro que é o limite das questões dos concursos. Então, quando você encontra alguma questão difícil na área de grupos, e eu volto a dizer, geralmente uma questão cobrada lá no edital de psicologia organizacional sobre grupos e equipes, o examinador inventa de beber daqui, apesar de eu sempre falar não ser a melhor fonte para isso, mas acaba sendo o limite. Então, provavelmente a questão mais difícil você vai encontrar saída desse livro. Geralmente, não é sempre. Esse é o ponto mais positivo que tem. É um livro que eu levaria para a vida real? Absolutamente não. Mas que para concurso, de verdade, pode salvar a sua vida, caso haja esse tópico dentro do seu edital. Psicologia de grupos? Ou grupos e equipes? E você tenha feito levantamento das provas e tenha visto alguma questão, sei lá, puxando um pouco para a psicanálise, falando, por exemplo, às vezes do enquadre, do papel de cada um, uma questão de pichon, por exemplo, talvez tenha saído daqui, o que não elide você da responsabilidade de ler Pichon Rivière. Espero que eu esteja falando certo o nome desse sujeito. Tranquilo? Maravilha? Pontos negativos. Me parece que, assim como os outros livros do Zimmermann, esse livro daqui foi escrito em vários anos da vida do Zimmermann. Por que eu estou dizendo isso? Você encontra uma quebra muito grande de um capítulo para o outro. Então, em algumas situações, você não vê uma continuidade de uma narrativa lógica. Parece que ele termina um capítulo e daqui a pouco, alguns meses depois, escreve outro. Claro, ele já está falecido e tal, com todo respeito a essa obra, digamos assim, que mudou o paradigma da visão da psicanálise dentro do Brasil, em especial para os concursos. Mas, parece que ele tem uma quebrada, uma forma única de raciocínio. Então, mais importante do que entender grupoterapia, mais importante do que entender a psicanálise, você tem que entender a cabeça desse autor. Conceitos que só existem aqui dentro podem cair na sua prova. E é isso. Espero que você tenha gostado dessa nossa análise, desse livro que está na minha estante. Eu sempre leio, vez ou outra acabo lendo. Não é um livro que eu gosto, mas é um livro bastante concursável. A linguagem dele não é tão fácil e não é tão dedutiva. Como eu disse, é preciso entender o autor para conseguir acompanhar direitinho a obra. Tranquilo? Se você gostou, deixe o seu reforço positivo aí, deixe o seu like, inscreva-se em nosso canal, badala esse sininho para receber sempre as atualizações, sempre que possível eu vou apresentar algum livro que está na nossa estante e que traz algum aspecto concursável ou não. Sei lá, talvez eu encontre algum livro bacana para oferecer que não tenha relação nenhuma com o concurso. Tá certo? Escreve aí embaixo qual livro você quer que nós analisemos no próximo vídeo. Um abraço, fica com Deus. Até a próxima. Tchau.